A ideia da minha pesquisa surgiu a partir da minha vontade de trabalhar, de fazer mestrado, de desenvolver um produto inovador, principalmente o meu maior interesse era com fotoproteção, que são produtos com cuidado para proteção solar, e como eu já trabalhava na indústria de cosméticos e essa empresa estava carente de produtos de proteção solar, eu aliei as duas necessidades, tive o apoio da empresa, também o apoio da universidade e assim foi o desenvolvimento do meu mestrado. O professor Edmilson foi o meu orientador, me ajudou na escolha da pesquisa, no delineamento da pesquisa, na escolha da matéria-prima que a gente iria trabalhar e a partir daí então surgiu a ideia de trabalhar com um protetor solar à base de produtos naturais sustentáveis, que é um subproduto, um resíduo gerado da indústria alimentícia para ser aplicado na indústria cosmética com apelo de sustentabilidade, inovação e valor agregado. A matéria-prima que nós trabalhamos na pesquisa foi um subproduto que na verdade é um resíduo, um rejeito da indústria alimentícia. A matéria-prima escolhida é resultante do processo produtivo de doces de goiaba, então são basicamente sementes de goiaba que foram coletadas na indústria. Essas sementes são descartadas pela indústria, geram um grande problema com a questão ambiental, gera gasto para a empresa, para a indústria alimentícia. Então nós coletamos esse resíduo, trouxemos, fizemos o tratamento e desenvolvemos uma matéria-prima a partir das sementes de goiaba, que é esse resíduo, para ser aplicado na indústria de cosméticos, auxiliando na proteção solar. Então o processo basicamente, no recebimento dos rejeitos de goiaba, nós fizemos a secagem para a eliminação de restantes de polpas, fizemos também a higienização e em seguida nós secamos esse produto, trituramos e a partir daí nós fazemos a extração dos ativos pelo método extrativo chamado de percolação e obtemos um extrato. Esse extrato é a matéria-prima que foi conduzida durante toda a pesquisa, a matéria-prima utilizada. Depois que nós obtivemos a matéria-prima, que foi o extrato dos rejeitos de goiaba, nós fizemos vários testes fisico-químicos, fizemos testes microbiológicos para garantir a segurança desse produto também, testes de controle de qualidade para fazer a padronização e depois a gente conseguir a reprodutibilidade desse processo dentro da indústria. E o teste mais importante que foi realizado foram testes para confirmar a atividade antioxidante dessa matéria-prima, atividade antioxidante que vai reafirmar o potencial desse ativo em proteger a pele com relação aos radicais livres que são gerados durante a exposição solar, podem levar ao surgimento de câncer de pele e envelhecimento precoce. E também fizemos um teste que foi aplicando esse extrato em uma formulação cosmética, onde já tinha um filtro solar sintético e conseguimos então comprovar que o nosso ativo, a matéria-prima, ela tem a possibilidade de aumentar o fator de proteção solar da formulação cosmética. Os testes para avaliação do fator de proteção solar foram realizados com a formulação e também com o extrato sozinho, para comprovar que ele consegue aumentar o fator de proteção solar da formulação. Foram desenvolvidos dois produtos, um protetor solar e um gel pós-sol, utilizando o ativo que foi desenvolvido no laboratório da UFG. E esse produto está sendo lançado agora no mercado a partir desse mês de outubro, já está no catálogo, capa do catálogo e já está acessível para comercialização. E esse produto está sendo lançado agora no mercado a partir do catálogo e já está acessível para comercialização.